Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite? Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Steffi, a educadora de dança, e está começando mais uma videoaula aqui no nosso canal Portal Aba Digital. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que anda acontecendo aqui no canal. Acompanhe a gente também lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá. E salvem o nosso número do WhatsApp. É pelo WhatsApp que vocês vão receber o link da roda de conversa, hein? E vão descobrir tudo que a aba anda preparando para vocês, hein? E antes da gente começar a nossa videoaula, eu queria lembrar vocês de que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Então é muito importante que a gente continue tomando todas as medidas preventivas de higiene para se cuidar, que é lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão, fazer o uso do álcool 70, o álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa, mas se possível, ficar em casa e evitar qualquer tipo de aglomeração. Dessa forma, você se protege e protege tão bem as pessoas que estão ao seu redor. E agora, vamos para mais uma videoaula. Para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de algumas formas geométricas, como um triângulo, um círculo, um losângulo e um quadrado, ok? Eu recortei no formato da forma geométrica. Vocês não precisam fazer dessa forma. Vocês podem desenhar as formas em uma folha de papel ou em uma folha de jornal, de revista, de caderno, o que vocês tiverem na casa de vocês, certo? Mas são quatro formas. O quadrado, o losângulo, o círculo e o triângulo, ok? Para iniciar, eu vou colocar todas as minhas formas geométricas, uma do lado da outra. Nós vamos passar por cada uma das formas geométricas. A gente vai fazer esse caminho com a perna no passe, certo? Com a perna no passe andedã, ou seja, para dentro. A gente trabalhou o passe andeor, para fora. E a gente vai fazer com o passe para dentro agora, certo? Que é como se fosse o do skip. Então, a gente vai colocar a perna no passe, uma perna vai ficar no chão. Então, eu já estou aqui trabalhando o meu equilíbrio. Vou fazer um plié e vou saltar para frente da minha forma. Saltei. E tenho que me equilibrar. E agora, eu vou para a outra forma. Saltei. E saltei. E saltei. E para sair, nós vamos saltar com as duas pernas. Saltei. Ok? Esse é o primeiro percurso. Aí, eu vou voltar fazendo a mesma coisa. Agora, eu troco de perna. Ok? A outra perna vai ficar no passe. E foi. Saltei. 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 E as duas? Saltei. Ok? Lembrando que é importante dobrar o joelho para proteger essa região. Vamos fazer uma vez inteira. Vamos fazer uma vez inteira. Vamos fazer uma vez inteira. Indo e voltando. Ok? Foi. Saltou. 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 E saltou. Vamos voltar agora. Sobe a perna no passeio. E foi. Saltou. 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 E as duas? Saltou. Parece fácil, mas não é uma tarefa simples. Então, se você sentiu dificuldade, você pode dar uma pausa nesse vídeo e fazer esse percurso algumas vezes. Treinar algumas vezes. Quando a gente repete, o nosso corpo vai entendendo como funciona aquele movimento. Então, acaba ficando mais fácil. Ok? Então, se você sentiu necessidade, você dá uma pausa no vídeo e repete algumas vezes. Agora, nós vamos para a segunda parte do exercício. Agora, nós vamos trabalhar os lados do corpo. O lado direito e o lado esquerdo. Ok? Então, se eu falo perna direita, vai ser a perna que vai saltar. A perna que está aqui, ó, apoiada no chão. Se eu falo perna esquerda, a gente troca. É a perna que vai saltar, que vai ficar apoiada no chão. Então, vai funcionar assim, ó. Vamos fazer um exemplo para a gente entender a dinâmica. Eu vou falar perna direita no triângulo. Perna direita, que vai ficar no chão. E eu vou saltar em direção ao triângulo. Certo? Então, foi. Saltei. Se eu falo perna direita, losângulo. Salto ainda com a perna direita, indo para o losângulo. Se eu falo perna esquerda quadrado, vou trocar de perna. Agora, eu vou saltar com a perna esquerda e vou em direção ao quadrado. Troco. Se eu falo perna esquerda triângulo, eu vou saltar com a perna esquerda em direção ao triângulo. Saltei. Ok? Tudo isso mantendo o equilíbrio com uma perna só. Certo? Entenderam as dinâmicas? Então, eu vou dar os comandos e vocês vão fazer. Ok? Eu vou fazendo junto para ficar mais fácil. Tá bom? Então, vamos lá. Perna esquerda círculo, perna esquerda losângulo, perna direita triângulo. Do que é de perna? Esquerda quadrado, direita círculo, direita losângulo, esquerda círculo, esquerda quadrado, Esquerda triângulo, direita círculo, direita quadrado, esquerda triângulo, esquerda losângulo, direita círculo. Direita triângulo, esquerda quadrado, esquerda círculo e esquerda losângulo. Muito bem. Então, essa é a dinâmica. E aí, conseguiram fazer a dinâmica? Vocês podem fazer com outras pessoas na casa de vocês, com a mamãe, com o papai, com os irmãos. Vocês podem ensinar essa dinâmica para eles. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica. Então, me conta aqui nos comentários como foi para vocês, hein? Já curte esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica no botão de se inscrever para receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.